É mais um dia sem você Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em teu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a flor e dor não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém do teu lugar Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém do seu lugar Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém do seu lugar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro E meu coração não quer ninguém do seu lugar E meu coração não quer ninguém do seu lugar Sentimento dói por dentro E meu coração não quer ninguém do seu lugar Sentimento dói por dentro E meu coração não quer ninguém do seu lugar E meu coração não quer ninguém do seu lugar